Chora uma gaita Eu vim aqui pra cantar um vaneirão E ver a prenda dona do meu coração E ver a prenda dona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um vaneirão Vamos dançar, minha gente, um vaneirão A noite inteira, bebe gaita e violão A noite inteira, bebe gaita e violão Vamos dançar, minha gente, um vaneirão Eu quero ver todo mundo no salão Pra ver quem dança mais bonito o vaneirão Pra ver quem dança mais bonito o vaneirão Eu quero ver todo mundo no salão De madrugada os velhinhos estão cansados Querem dançar o vaneirão mais compassado Querem dançar o vaneirão mais compassado De madrugada os velhinhos estão cansados No fim do baile eu me despeço e vou embora Atrotesito no meu pingo estrada fora Atrotesito no meu pingo estrada fora No fim do baile eu me despeço e vou embora Atrotesito no meu pingo estrada no meu pingo estrada Se